Nilson Kong, o Boca e o Marechal, essa é a rapa do começo, eu vou falar do terminal Puxando o bonde, na moral vem o Bid e o Galeguinho, Mago e o Príncipe, capa esquerdinha E o mano viu, Tiago, cola e o Vito, aí a lei fala que é nóis, é o Brutão e o Ouro Preto Que se usa o Algoz, seu língua de tamanduá, vocês falou de nóis porque Que não mata, fortalece esse bonde, só faz crescer juntos pro que der e vinha Representando na missão, seus mancha gay, bota uma pé, essa é a coma do Brutão Coma do Brutão, aqui os moleque é zica, não tenta sorte não, gay azul desacredita Assim tu se complica, aqui os moleque tem conceito, essa é a resposta pros gay com o azul do Ouro Preto Coma do Brutão, aqui os moleque é zica, não tenta sorte não, gay azul desacredita Assim tu se complica, aqui os moleque tem conceito, essa é a resposta pros gay com o azul do Ouro Preto Jogar o seu gol! Tô comendo nada hoje, o que vem eu bato com o peixe Apenas é o que vem eu bato com o azul do Obrigado. A cidade é vermelho, a vermelho. É a ver, o monacinho é louco. É a terra sem meio. É pra cá, é pra cá. Essa tal de sangue inteira, essa noite é cruz, é pra cá. Essa tal de sangue inteira. É pra cá, é pra cá. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL